Olá! Conheça o Harley, o cãozinho terapeuta que ajuda os médicos da linha de frente. O cãozinho alivia a rotina estressante de equipes de um hospital da cidade do México durante a pandemia. Se para quem está confinado em casa o momento em que estamos vivendo já é desgastante, imagine para quem está na linha de frente. Estresse, medo e muitas vezes pânico. No México, um cachorro treinado para ser terapeuta está ajudando as equipes de médicos e enfermeiros que atuam na linha de frente no combate à pandemia. O nome do cãozinho é Harley, mas segundo os jornais locais tem sido chamado de El Tuerto, o caolho em português, por conta de sua deficiência visual. Ele faz parte do serviço de psiquiatria e neuropsicologia do Centro Médico Nacional 20 de novembro da cidade do México, onde atua como terapeuta de humanos. A função de El Tuerto durante a pandemia é aliviar o estresse da equipe e evitar que os profissionais sofram de síndrome de Bourneau, doença caracterizada por exaustão emocional, física e baixa autoestima. E para isso, percorre os corredores do hospital devidamente equipado, com botas, óculos e roupa especial de proteção. Ao cruzar o caminho de alguns dos profissionais, o cãozinho os ajuda a vivenciar momentos de distração e alegria, dando uma trégua à atenção. Se você gostou deste vídeo e quer ver outros, acesse o nosso blog. Ele está na descrição deste vídeo. Até mais!